Olá, unicórnios! Tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e eu sou a Sá. E hoje a gente veio aqui gravar um desafio muito, mas muito legal mesmo, que é o desafio qual é a celebridade. Eu separei quatro fotos de quatro celebridades que eu e ela conhecemos, né? E ela também. Então, vamos começar. Aqui no meu celular tem as fotos, mas vai estar aparecendo aí na tela pra vocês. A primeira foto é essa aqui. Meu Deus! Não, tá fácil. Fácil? Dá pra saber quem é. Dá sim. Ai, é um homem. Assim. É um homem? É, gente... Fácil? Tá fácil. Repare, a gente viu agora pouco. A foto é em preto e branco? Não, é amarelo. Tá, é... É o... O Igor Sanger? Aham. Ah, então tá. Não posso saber. Tá, agora... Esse aqui, esse aqui que eu não sei se tu vai saber. É menino ou menino? É um menino. É um... Tu conhece? Conhece? Conhece. Meu Deus do céu. É brasileiro, né? É. É o Luiz Maria? É. Sério? Sério. Nossa, tô muito louca. Próxima foto. Não tem demais. Isso. Isso. É um óculos. Não. Não, não. É um óculos. É um óculos. A? É claro que é A. É a... Larissa Manoela? Não, é que um óculos. Que óculos é esse, gente? Tá, errou? Errou? É a mãe da Kéfera, a Zeiva. Meu Deus, é a mãe da Kéfera? É a mãe da Kéfera, Larissa Manoela. É por causa que tem umas pedrinhas. Mas ela não tem, olha aqui. Ah, sei lá. Então é muito difícil. Essa aqui tu também conhece. A Brasileira também. É a... Acabou de lançar uma linha de perfume dela. Larissa Manoela. Que é a Zeiva. Ai, com essa boca aí que ela fez? É, ela só assim. Acabou de lançar uma linha de perfume? É. É a... A gente vai terminar, porque acabou a bateria da câmera. Então, quem que é essa? Eu acho que é a Viih Tube. Acertou. Acertei? Agora é a vez da Sarah. Ela acertou três e errou uma. Que tinha quatro. Vai bem rápido, tá? Tá. Porque não carrega tudo a máquina. Gente, esse é o mais fácil. Muito fácil esse. Claro que conhece. Gente, eu peguei metade do rosto. Mas eu não sei quem é essa pessoa. Claro que sabe. Pera aí. Não sei. Desiste? Não. Desiste. É o cantor do Marão Fábio lá da minha vida. Mas... Não. Pera aí. Pera aí. Fernanda com cor. Não. É na cara de... Nossa cara. Tá perdido. Tá. E agora... Essa pessoa aqui? É a Viih Tube. Aham. Eu acertei. Pegou igual. Pegou. Meu Deus, correu. Não, não. 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 Tá muito difícil. Deu. Tá muito difícil. Não. Até pouca do rosto eh. Deu. Até você tá bom. É bom zero. Não, é de bom. É do quê? É? Não, não. Não, não. É do que ir embora. É de problema. É. Não sei quem é. Inset? Não. Não é de ser meu. Não. Não é. Procure no Google, tem uma foto que ela tá com cachorrinho. Nossa, é o cachorro dela que era, né? Nossa, acertei uma. Eu acertei duas. Três. Três. Eu acertei um hábito. Tá. Então, gente, esse foi o vídeo. A Sarah ganhou. Então, espero que vocês tenham gostado. Clique embaixo em gostei. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Ai. Ai. Ai.